Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, dia 30 de agosto, nós vamos conferir em primeira mão o trailer de Emil, The Smiling Man, available now. Enfim, galera, Nintendo postou há 40 minutos atrás, 46 pra ser exato, um novo trailer de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Into the Still World, A Journey Continued. Então, assim, a gente teve um trailer, né, nós tivemos um trailer de Echoes of Wisdom, que mostrou um pouquinho mais sobre Hyrule, né, sobre esse novo Hyrule que a gente tá vendo aqui. E o trailer literalmente terminou com ela entrando naquele outro mundo, o mundo da rachadura lá, né, e eu achei que ia ser isso. Mas os caras mandaram um trailer falando sobre esse mundo que, aparentemente, parece que é Still World o nome. Cara, eu tô super animado porque isso aqui tá me dando vibes de... Isso aqui tá me dando vibes de... A Link Between Worlds, e é um jogo que eu gosto pra caramba, eu adoro a ideia do A Link Between Worlds. Então, assim, cara, eu tô foda, muito foda, gente. Eu tô feliz, eu tô feliz, ó. E hoje, inclusive, é dia 30, né, de agosto, amanhã. Literalmente agosto acaba. E entramos em setembro, que é quando lança esse Zelda, né. Eu tô muito ansioso, eu já comprei, inclusive, óbvio, né, já fiz a pré-reserva dele. Foda que daí, tipo, é aquela questão, né, tipo, eu comprei mídia física, então... Ainda não vou conseguir no dia, tá... Na loja que eu comprei, tá escrito lá, programado pra ser lançado 4 dias úteis após o lançamento. Então, assim, vai lançar, eu vou ter que esperar mais 4 dias úteis, e aí eles vão lançar, postar pra mim, pra daí chegar em 1 ou 2 dias. Porque, pelo menos, o Mercado Livre entrega super rápido, isso é bom, né. Mas... Foda, mas tá vindo, né. O Tears of the King eu esperei quase um mês, né, eu fui jogar no final de maio, então... Eu tô ansioso de qualquer forma, irmão, e vai ser top, vai ser massa. Mas vamos conferir esse trailer aqui? Cara, 5 minutos e 33 segundos de trailer. Bora lá. Tudo certo? Acho que o nome tá legal, vamos ver, vamos ver, gente. Rachadura, a galera caindo na rachadura. Ó o rei, apareceu o reizinho. Vamos fazer a mesma coisa de sempre, vou assistindo uma bala o trailer, depois eu assisto pausando. Ih, o rei caiu também. Inclusive, ele tá com o Visu do rei de... 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 Wind Waker. Mais ou menos, eu tenho que ver melhor, eu não ri. Ela consegue entrar, então, no mundo graças a... Navigating the Still World, é o nome... Caralho, olha que massa, esse mundo, véi. Caralho, tem um linealzão brabo ali, hein. Mas será que ele vai ser, tipo... Caralho, que lugar fantasmagórico, véi. Caralho, que agonia. Caralho, que agonia. Assim, a... Massive dungeons can also be found deep within the Still World. Tá, mas ele vai ser um mundo, tipo assim, vai ser realmente a mesma ideia do... Echos to take on enemies and puzzles that stand in her way. Caralho, que inteligente pra fazer isso, eu não pensaria nisso pra ascender. Bom, na verdade, se eu soubesse que a árvore pode... Caralho, caralho, vai ser... Ah, dormindo no meio da luta! What the fuck? Nossa, vai ser total estrategia, véi. Enfim, o que eu tava querendo falar... É... Eu só não sei se vai ser, tipo... Zelda must overcome dungeons within the rifts, and the monsters they own. Without Link Between Worlds, tipo assim, esse Still World é um mundo total grande que você pode explorar, assim, como Hyrule. Ou ele vai ser um pouquinho mais limitado de exploração. Eu acho que não se... What? When Zelda finds and picks up a mysterious sword, she takes on the sword fighter form, allowing her to attack directly. Então ela pode lutar! É literalmente uma Zelda Link! Tá até com o escudinho em tudo! Então ela pode lutar! Que da hora! Aí sim! Então não é só com os Echoes que você... Ah, ok. Os bichos formam? Os bichos formam? O gage de sword pode ser replenizado por collecting energia found in the Still World. Então be sure to grab any of you find. I've got it. I've got it! Ah, tem um Octorock na cabeça. O Dump tá aí, ó. Falei que o Dump tic que tá nessa parte desse jogo. Ele tá, era. Ah, ele criou os bichos. Justo. Você vai encontrar muitos outros... Quirky characters durante as suas viagens. E não há dúvida que eles vão ser de ótima ajuda para a princesa. Ó, esses gerudos e esses goros aí. Um gatolho. A fada. Great Fairy. Nossa, cara. É muita coisa pra fazer mesmo, hein, cara? Pra um joguinho simples. Ai, que bichinho. Até a animação de calor e de frio. Amém. Ah, pode... Você pode se esconder, velho. Você pode se esconder, não. Ah, velho. Ah, porra, esse dragão. Ah, é um boss? O cara levou o Wagner? A Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Available September 26th only on the Nintendo Switch System. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Bro. Ela achou o Link e o Link tá possuidão. Noi, vai lutar. Não acredito. Noi, vai mesmo lutar com o Link? Peraí, eu tava brincando. Caralho, velho. X1 Zelda Link e o X1 épico. Tipo, X versus zero, tá ligado? Nossa, velho. Mas vai ter que dar um cacetão no Link pra ele poder voltar ao normal. Caralho, que delícia. Quer dizer... Que louco, velho. Bro. Que isso, mano. Que isso, que isso. Então, vamos conferir esse treino de novo. Agora, passo a passo. Vamos assistir pausando, né? Tá, o Rei. Hey, fuck. Na verdade, eu falei do... Eu falei do... Eu falei do Wind Waker, mas na verdade ele tava um pouquinho mais pegada Breath of the Wild mesmo. Nossa, ele deu um jogão. Jogou a Zelda assim. Um pouquinho dos dois, na verdade. Essa Zeldinha tá full... Full A Link Between Worlds e A Link to the Past style. Na verdade, acho que mais A Link to the Past. Bom, o mapa era parecido, né? Na verdade. Fizeram umas comparações com o mapa do A Link to the Past. O A Link Between Worlds é o mesmo mapa também, mas é... Não é o mesmo jogo, né? É uma versão atualizada, mas é a sequência. Tipo, A Link Between Worlds acontece anos depois do A Link to the Past. Tanto que dentro do A Link Between Worlds, você confere a história do A Link to the Past. Enfim, foda. Minha regula foi tornada por rífos misteriosos. Em procurar o Link e o K-2 World em qualquer momento, ou só, tipo, por exemplo, chegando nessa parte específica? Eu acho que é na parte específica e tem que ter esse circulozinho amarelo, hein? O poder de uma criatura ethereal chamada Tri. Essa é a cara de protagonista. É, eu acho que é mais livre mesmo. Não é só, tipo, não um mundo que você vai num momento específico pra poder fazer alguma coisa específica. Eu acho que você pode ir e voltar quando quiser. Ele não vai ser tão grande quanto o Hyrule lá em cima, mas você vai poder explorar livremente. Vai ter coisas, provavelmente, baús, heartpieces... Bom, o baú a gente tem que ter. Mas heartpieces, tem dungeons dele. Só que as dungeons provavelmente seguem sequência. Igual os jogos antigos. Não é tipo, ah, vai em qualquer uma. Caralho, velho. Você tem que ir na... Olha isso, cara. Fazendo parco do caralho, velho. Eu tô vendo eu me matando aqui várias e várias vezes. Eu tenho que lembrar disso, que essa cama aí é... É boa, hein, velho. Pra usar. Não é só pra dormir, não. Então, os dungeons... Então, isso aí, eu não iria parar pra pensar, mas... Se eu soubesse que a árvore pega fogo, eu teria pensado nisso. Eu só não teria pensado em usar a árvore, porque eu ia falar... Não, eles não vão colocar a árvore pra pegar fogo. Tá, Zelda é um jogo rico em detalhes, mas não os antigos. Os antigos são mais limitados, mas tem que lembrar que isso aqui não é antigo. Isso aqui é um novo. Ele tá reutilizando o style de antigos, mas o jogo é novo. Os caras aplicaram muita coisa que não tinha antes. Então, eu tenho que levar isso em consideração também. E não ser burro. Que massa, velho. Mas isso não é o único jeito. Vai ter muitos mais outros jeitos de você botar fogo nas coisas, cara. Mano, os boss battle, cara. Olha isso. Ah, mas ele ataca os bichos que você invoca. Isso é bom. Dá pra criar um mini exército ali, mano. Ah, eu não tinha listo isso aqui. Ah, o local, né? O ambiente varia em cada fenda que você entra. Então, tipo, ali era uma fenda, provavelmente, que você acha no mundo dos horas. No mundo não, né? A região dos horas aqui seria mais na... Na... No... Na... Esqueci o nome da montanha. Mas a montanha dos Gorons. É que não é Death Mountain aqui nesse jogo. Era outro nome, eu lembro. Eu lembro que era outro nome. Eu só não lembro qual agora. Enfim, por favor. Que legal. Esqueci tem que encaixar ali pra... Bom, eu acredito que seja encaixar pra você colocar uma chave, alguma coisa. Overcome dungeons within the rifts and the mysteries they hold. Without Link or the king, Hyrule's fate rests squarely in Zelda's hands. É isso aí, eu achei top demais, velho. Ela literalmente vira um Link. Porque até a roupa ficou igual e tal. Isso é bom. É limitado. Mas você pode brigar um pouco. Pode ser útil. Só que tem time, então você vai ter que... Você vai ter que pensar. Caramba, mano. Pensar não é meu forte. Eu tô me vendo usando aleatório aí. Foda-se, depois eu me viro quando acabar. Usa dungeon inteiro, daí chega no boss e não tenta usar, tá ligado? Aqui o Dampe, ele é um engenheiro, mano. Ele não é um coveiro. Que diferente. Que legal. Eles literalmente fazem o... Os ataques do... Dos inimigos. Ó, tipo, esse é um octorok. Ele vai ficar guspindo igual um octorok. Caramba, essas gerudas aqui. Olha isso. Não é o bossa, mas é muito style dela, velho. Amei. Esse aqui é um goron. O que ele tem, mania chiquinha? Não sei. Cute. É um gato, ele. Great Fairy. Tá, deixa eu ver melhor aqui. É nesses momentos aqui que você consegue prestar atenção em coisas. Ou não, né? Nossa, a senhora pau tá comendo solto aqui, hein? Tá, pro lado, pra cima vai ficar o bagulho de espada. Pro lado, a varinha. Os echoes. Acho que é pra, talvez, aprender echoes novos. E pro outro lado, os bichinhos que o Dampe vai criar pra você. Level 1 também, eu vi. Deve ter como você melhorar a habilidade de espada. Ou, talvez, o tempo que você fica com ela invocada. Ok. Que viagem, né? Tem um borboleta ali. Será que ali é só pra, tipo... Ela tá voando ou você pode coletar também, né? Vai saber. Ó, cara. Você pode literalmente se esconder dentro dos laços. Muito engraçado. Ah, muito bonitinho, cara. Eu tô olhando o cenário, mano. Isso aqui deve ser um minigame. É, literalmente, tem um timer na tela gigante. Cara, isso aqui é uma boss battle? Vai ter um volváguia mesmo? Eu acho que é. Uma boss battle. Com o volváguia ainda. Vai ter um mini volváguia? Caralho, velho. Tem um horror piece aqui, cara. Isso é uma coisa que eu tinha notado no primeiro... Na primeira vez que eu vi essa imagem, mas eu não tinha falado, não tinha comentado. Porque eu notei só na edição. Caralho, já. E aqui é o link, cara. Que isso. Será que é o link mesmo? Eu não esperava por esse desfeste. Ah, mano. Eu amei, cara. Ah, velho. Esse jogo tá muito gostosinho. Ai, ai, ai. Ele vai... É. Criatividade vai ter que rolar solto. Eu sou criativo? Não. Mas tudo bem, né? A vida... A vida é feita pra... Pra quem tá vivo viver, né, cara? Enfim, cara. Eu tô ansioso, mano. Esse joguinho vai ser muito massa. Nossa, setembro vai ter coisa pra jogar, hein? Porque já... É massa. O bom é que tem coisa pra mim jogar até chegar, né? Porque, tipo assim... Eu ainda tô jogando Stellar Blade. Não tô perto de terminar Stellar Blade. Porque o jogo é grande. A história talvez nem tanto, mas ele tem muita coisa extra. E eu tô muito fazendo as coisas extras. E depois do Stellar Blade tem Sonic ainda pra jogar. O Sonic Frontier, que não parece ser pequeno também. Até lá deu tempo de sair o Zelda e o... E o... E o... Mortal Kombat Chaos Ring. Ah, quando que vai sair o Zelda mesmo? Pera aí. 26 de setembro. E o Mortal Kombat eu não lembro quando que sai agora. Mas é 20 e alguma coisa de setembro também. Aham. Foda, velho. Foda. Eu tô muito ansioso. Mas é isso. Esse foi o trailer do... Into the Steel World. Esse jogo não tá muito legalzinho, cara. Tô ansioso, velho. Tô ansioso. Tô ansioso, velho. 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 Tô ansioso, velho.